Esse é um dos vídeos que tem a roda aqui no YouTube, né? Usar o meu celular pra gravar, continuar usando o meu celular ou eu invisto numa câmera profissional pra fazer vídeos. Eu acho que tem alguns pontos importantes que a gente vai falar dentro desse vídeo o qual tu vai decidir continuar com o teu celular porque sim, eu acho que tem casos bem interessantes pra tu continuar com o teu celular ou se de repente vale a pena tu investir numa câmera profissional. Não precisa ser nem uma câmera tipo uma R10, essa aqui que custa uma grana a mais. Pode ser até uma câmera mais de entrada, tipo uma ZV10 que é essa que eu tô me gravando agora. Mas vamos lá pro vídeo. Então vamos começar falando de qualidade de imagem. A câmera tem uma imagem melhor? O celular tem uma imagem melhor? O que eu acho? Eu acho que os dois tem uma qualidade de imagem muito boa ali desde os celulares até, não precisa ser o mais top de linha não precisa ser um iPhone 14 ou um 15 aí que tá lançando ou um Galaxy S23. Pode ser também iPhone 11. Por exemplo, aqui eu tenho um iPhone 11 Pro, tá? Tem as três câmeras aqui e tudo mais e tem uma qualidade de imagem muito boa. E as câmeras também tem uma qualidade de imagem muito boa. O que a gente vai buscar aqui no vídeo é qualidade de imagem melhor para quê? Porque aí tem pontos de diferença nessa qualidade de imagem e em todos os outros pontos que a gente vai apresentando no vídeo entre celular e câmera. O celular eu sempre considero que ele te dá uma imagem mais pronta. É aquela coisa ali de ligar, apertar o rack e ele vai funcionar super bem. Ele vai te dar um look mais nítido, né? Tu vai ter aquela imagem um pouco mais nítida, um pouco mais sharpened, mas tu vai ter uma qualidade de imagem muito melhor. Por exemplo, tu não vai estourar os highlights, tu vai recuperar sombras. Tu tem um HDR muito bom que às vezes tu tá filmando fora e tu quer recuperar esse céu que numa câmera de entrada tu não conseguiria. No celular tu vai fazer essa recuperação. Na verdade ele vai te entregar esse arquivo pronto. Então é uma coisa muito mais rápida e mais fácil da gente fazer. Agora a câmera, por outro lado, a gente pode sim gravar no automático, mas eu acho que não é o melhor pra gente gravar com uma câmera dessa forma, né? A gente simplesmente ligar lá e colocar no automático. Se a gente sabe trabalhar com luz, setar a câmera manualmente, ver enquadramento, algumas outras coisas nesse sentido, e mais principalmente tecnicamente na câmera ali, a gente consegue tirar um bom look da nossa câmera. E sim, ela vai ter uma qualidade que eu não diria superior ao celular, mas ela vai ter uma qualidade de imagem mais orgânica, né? Eu acho que a forma como as câmeras interpretam luz e sombra, né? Porque tudo é leitura de luz e sombra, eu acho que ela faz algo que se aproxima mais a um orgânico. Ou seja, o que seria isso? Seria mais próximo ao que o nosso olho humano vê. Por exemplo assim, agora eu tô aqui gravando com a tela do meu celular pra vocês verem que sim, ele interpreta essa imagem bem, mas vocês conseguem ver que no comparativo do lado a lado, a câmera, essa transição de luz e sombra aqui na câmera, ela é bem mais natural, bem mais orgânica que o celular, que tá aqui na minha mão, o celular deve estar um pouquinho tremido, porque eu tô segurando ele na mão. Mas vocês conseguem ver que tem essa dinâmica de diferença de interpretação de luz e sombra? Por quê? A gente tem que entender essencialmente que a câmera, ela vai me mostrar o que o sensor tá lendo. E o celular não é basicamente só o que o sensor tá lendo, porque o sensor do celular, ele é muito menor que o da câmera, ou seja, ele tem uma qualidade de imagem nativa muito pior. Só que os celulares, eles têm o que a gente chama de imagem computacional, né? Esse processamento de imagem, ou seja, antes do celular te mostrar essa imagem, esse vídeo pronto, ele vai aplicar estabilização, HDR, ele vai colocar mais nitidez nessa imagem, que ele não vai gerar num sensor tão nítido, e ele vai puxar, ele vai fazer também um trabalho de pele, tudo isso em termos de texturas. Então, não é que o celular tá te mostrando a imagem que ele tá vendo, ele tá te mostrando a imagem que ele pensa que seria mais agradável aos teus olhos. Então, ele faz todo um processo de tratamento nessa imagem que tá sendo capturada pra te mostrar isso. Que em alguns casos, como eu falei pra vocês na rua, isso pode ser muito benéfico, ou se a gente quiser uma imagem mais pronta, mas em alguns casos também pode estragar o nosso vídeo, porque de repente eu quero esse controle mais total de imagem pra eu justamente trabalhar essa luz e sombra na edição. Mas então, em termos de qualidade de imagem, aqui eu acho que seria meio que um empate, porque o celular é melhor pra algumas coisas, realmente, e a câmera é melhor pra outras. Só a questão da câmera é que vocês vão ter que saber usar muito bem a câmera de vocês, não digo muito bem, mas vocês vão ter que aprender o básico ali da câmera pra conseguir sim extrair uma imagem muito boa, até de câmeras de entrada, como essa Sony ZV10, por exemplo. Agora, um outro ponto que eu gosto de pensar no celular versus a câmera é principalmente em termos de praticidade, porque, por exemplo, assim, eu tenho câmeras aqui como a ZV10, a R10, a Canon EOS R, e poderia ter outras câmeras aqui, mas qual é a câmera que eu mais utilizo no meu dia a dia? Qual é a câmera que tá sempre junto comigo? O meu celular. Então, de todas as câmeras que a gente tem aqui no estúdio, é que eu mais ainda utilizo o meu celular. Por quê? Porque ele é o mais prático de usar. Às vezes a gente tem que fazer um take complementar pra entrar num vídeo, às vezes eu tô aqui explicando uma coisa pra vocês, mas eu quero um ângulo B, em vez de pegar outra câmera, ligar, colocar o cartão de memória, eu vou simplesmente fazer com o meu celular, porque ele é mais prático da gente utilizar. Então, esse termo de praticidade do celular, ele realmente fica muito imbatível. Quando a gente pensa em fazer uma viagem, por exemplo, né? Muitas pessoas me perguntam, ah, eu gostaria de comprar uma câmera pra registrar minha viagem, ou utilizo o celular? Eu, 99% dos casos, eu digo assim pras pessoas, utiliza o teu celular, porque a câmera, vamos supor o seguinte, tá indo pra praia, tá indo, sei lá, pra outras regiões meio com natureza e tudo mais, tu vai ter que levar a câmera, daí tu vai ter que colocar ela numa mochila, ou tu vai ter que carregar ela numa bag, ou, enfim, isso pode ser algo prático pra ti, né? Porque tu já vai carregar uma mochila, já vai carregar uma pochete, alguma coisa nesse sentido, mas se tu vai sair só na rua, o celular tá no teu bolso, a câmera dificilmente vai entrar no teu bolso. Então, assim, teu celular tá no teu bolso, tu vai ter muito mais praticidade, tu vai registrar muito mais coisas com o teu celular. Então, nesses casos, é super interessante a gente pensar na praticidade do celular. Eu já viajei tanto com câmera quanto celular, e eu digo pra vocês, com o celular é muito mais fácil de eu viajar, registrar coisas na viagem e tudo mais, eu vou ali ter uma perda de qualidade, porque eu sei mexer muito bem com a câmera, mas eu acho que super vale a pena pela essa praticidade, e eu tenho muito mais registro das coisas que eu quero fazer, até em termos de vídeo, por exemplo. Mas, por outro lado, se a gente tá pensando em profissionalizar o nosso negócio, eu acho que, a longo prazo, uma câmera vai te oferecer muito mais confiabilidade. O que seria confiabilidade? Por exemplo, assim, tenho que gravar um vídeo aqui pro YouTube, ou aulas muito longas, estou fazendo palestras e tudo mais. Dificilmente o celular não vai dar algum problema se eu gravar um take de uma hora. Às vezes ele pode superaquecer, o aplicativo pode crachar, pode não ter espaço de armazenamento, na hora de passar esse arquivo pode dar algum problema. O celular, ele abre muito mais range, quando a gente tá falando em termos profissionais, que a gente precisa de confiabilidade pra dar um problema num arquivo, principalmente em formatos muito longos, né? Estamos fazendo aqui uma gravação, por exemplo, que eu vou ter que gravar por 25, 26 minutos. Então, pode dar problema com isso. Tem que carregar a bateria, tem que cuidar com isso. Enquanto a câmera, eu sei que ela vai estar gravando, eu tenho total confiança nisso, ela vai estar gravando dentro de um cartão SD, eu posso trocar esse cartão SD no momento que ele estiver cheio, eu posso trocar a bateria no momento que a bateria da câmera morrer. Então, assim, a câmera, ela me dá muito mais confiabilidade. Se a gente também tá pensando, não só em fazer pro nosso negócio, mas também algo para fora, para clientes, a gente ainda tem essa visão mais profissional do videomaker que aparece com uma câmera do que o videomaker que aparece com um celular. Eu, particularmente, não gostaria que isso existisse, porque eu adoro trabalhar com celular, tem trabalhos, inclusive, que eu falei assim, não faria diferença se eu fizesse trabalho com uma câmera ou com celular. Mas, infelizmente, o teu cliente, alguns clientes ainda, eles veem o videomaker mobile, né? Como um videomaker categoria abaixo a um videomaker com uma câmera. E pode ser a câmera mais simples possível se você coloca uma queija ali em volta e uma lente maior, teu cliente vai pensar que isso é melhor, né? Então, a gente tem aí dois pesos e duas medidas para a gente pensar. Mas tem uma coisa em termos de praticidade que eu queria voltar lá que eu acho que é um fundamento muito grande do celular e eu acho ele muito bom para pessoas que estão querendo simplificar esse processo ou deixar ele mais ágil. Ou, por exemplo, essa entrega mais imediata que o mercado hoje nos pede. Tudo que a gente está gravando, as coisas que mais se destacam no meu meio de trabalho de vídeo é quando é que me entrega esse vídeo, né? Tu consegue até amanhã? Tu faz uma cobertura? Tu já entrega na hora? Isso tem muito valor hoje. E valor até não só para a gente, o videomaker, mas para quem está no seu negócio, né? Estou registrando algo que está acontecendo aqui. Como é que eu compartilho isso enquanto as coisas estão acontecendo? Isso, o celular, ele vai ser muito mais prático para ti porque eu posso estar gravando com uma câmera, mas daí eu tenho que pensar o seguinte. Eu tenho que ter a câmera, aí eu tenho que levar um computador junto ou pelo menos o próprio celular, né? De repente, se a gente vai editar no celular, mas eu tenho que ter um cartão, um leitor de cartão de memória para passar esses arquivos da câmera para o celular ou para o computador, editar isso, esse processo ele se torna um pouquinho mais difícil. Não um pouquinho mais difícil, mas um pouquinho mais demorado, né? É um processo que a gente tem que aprender a mexer no software de edição no computador que normalmente é um pouquinho mais complicado do que, por exemplo, aplicativos como CapCut, o LumaFusion dentro do celular. Então, assim, ó, se tu pensa em agilidade de entrega, tanto da tua produção quanto da produção do teu cliente, eu acho que o celular, ele é super válido para isso. Então, esse lance de gravar, editar ali, porque já está na galeria do teu celular, tu puxa para o aplicativo, tu já coloca uma música e tu já exporta isso, isso é muito rápido de fazer, é muito ágil, é muito prático. E uma coisa que eu gosto de fazer é até unir essas duas ferramentas. Eu estou com a câmera no meu cliente, eu estou gravando esse trabalho, de repente ele tem que fazer uma entrevista, eu estou fazendo no institucional, mas eu também faço alguns takes com o celular, né? Já no formato vertical e tudo mais, porque saindo ali do meu cliente, eu vou sentar no carro por cinco minutos, vou importar tudo isso para o meu software e já vou entregar o material, que é o material de, entre aspas, mais baixa qualidade, porque a edição vai ser um pouquinho mais corrida, né? Então, a gente não vai ter aquela curadoria tão fina, mas para o meu cliente já é super válido para ele já ter algum tipo de material ou olha a visão de valor que a gente dá no nosso negócio se a gente faz isso também. Então, a gente pode aliar essas duas coisas. Próximo ponto, olha o trecho desse vídeo aqui. E aí, vocês me digam, esse vídeo é gravado com celular ou com uma câmera? Então, pessoal, pasmem, esse vídeo é gravado com um celular, é com um iPhone, iPhone 12? É, um iPhone 12 foi gravado, mas tudo isso a gente constrói com técnica. Então, assim, em termos de qualidade de imagem, a gente pode buscar uma qualidade muito superior ao que a gente normalmente vê sendo produzido com celular. Basta a gente investir em técnica, em luz, por exemplo, aqui a gente tem um ambiente de estúdio que a gente conseguiu extrair, por exemplo, o celular na sua potência máxima. E olha aquela qualidade maravilhosa de imagem que eu vou deixar, inclusive, o vídeo passando aqui enquanto eu falo do nosso Videoflix para vocês. Que lá dentro a gente ensina muito sobre técnicas, né? Sobre edição, sobre tudo que tu está vendo aqui, tanto quanto se tu quiser continuar com o celular ou investir numa câmera profissional, o curso é completamente preparado para isso, porque lá dentro eu ensino que vai diferenciar realmente o teu trabalho de vídeo. Que não está somente na nossa ferramenta, e sim no nosso conhecimento, como a gente edita, como a gente pensa e nas nossas referências. O curso é uma formação completa onde eu pego vocês desde o absoluto zero a mãozinha de vocês até vocês se tornarem videomakers profissionais. É o primeiro link aqui na descrição. O curso é vitalício e eu não sei até quando essa oferta maravilhosa vai continuar no ar. Então, clica aqui embaixo e garante o teu Videoflix. Mas assim, em termos de preço, né? O que vale mais a pena? A gente gastar com o celular ou a gente investir numa câmera? Eu gosto de pensar o investimento do celular aqui também como um investimento mais coringa, porque o celular todo mundo tem que ter. Então, tu já tem um orçamento para tu investir num celular, né? Tu vai ter um celular de qualquer forma. Daí, pensar num segundo investimento, que pode ser também o custo de outro celular para ter uma câmera, pode ser muito pesado. E a gente pensando que a gente vai ter que ter uma câmera e daí a gente vai ter que pensar onde a gente vai editar. Eu tenho um computador bom para editar ou o meu celular, ele é bom o suficiente para rodar os arquivos da minha câmera na edição? Tudo isso a gente tem que pensar. Se a gente investe num bom celular para gravar ou até mesmo um celular mediano, a gente tem uma câmera, a gente tem um celular e a gente tem todo o aparato de edição e exportação e redes sociais, que é uma coisa que a gente mexe muito hoje já na palma da nossa mão. Então, a gente centraliza tudo no lugar. A questão é que tu tem que ser organizado com o teu celular para isso não ficar muito embolado ali, né? Inclusive, eu posso trazer um vídeo aqui para vocês como é que eu faço o meu workflow dentro do celular para não me perder em trabalhos profissionais, mas também usar ele pessoalmente. Fazendo um apanhado aqui do nosso vídeo, eu acho que se tu está mirando em algo como curso, como videoaula, como YouTube, eu acho interessante tu investir numa câmera porque é algo mais confiável, é algo que tu vai conseguir trocar bateria, trocar cartão, é uma coisa que te dá uma flexibilidade maior para esses trabalhos de longa duração, de longa gravação. Mas o celular é algo para alguém que quer fazer alguma coisa mais rápida, para quem quer entregar, para quem principalmente precisa dessa agilidade na entrega do produto, né? E para quem não quer investir tanto numa câmera, porque a câmera tu não vai ter que investir só na câmera, tu vai ter que investir muito tempo também para tu começar a aprender sobre ela. Mas eu acho uma ótima ferramenta para a gente se profissionalizar muito e realmente tem trabalhos que a gente vai conseguir infelizmente só fazer ainda com uma câmera. Mas vamos ver até que ponto o celular vai chegar, né? Certo pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo deem um like, se inscrevam aqui no canal e me falem aqui embaixo quais outros vídeos que vocês querem que me sugiram pautas para eu trazer para vocês a gente conversar aqui. Eu vou deixar aqui então um vídeo sobre a ZV10 porque é uma câmera de entrada que eu acho que vale a pena a gente comprar e eu vou deixar aqui embaixo sugerir o nosso curso gratuito de vídeo. Se tu já está pensando em comprar uma câmera ou se tu está mesmo com o teu celular, nesse curso gratuito a gente ensina vocês a utilizarem a câmera de vocês ou usarem o celular de vocês para gravar ensinando muita técnica. Porque esse lance de enquadramento, fazer um vídeo dinâmico, fazer um vídeo como a gente está fazendo aqui interessante até o final isso não depende do equipamento que a gente está usando e sim da técnica que a gente sabe. Então vou deixar aqui indicado para vocês.